o curso Acherá, Deusa de Israel, e este curso especificamente é o curso de 50 reais, é um curso mais barato que eu tenho, é um curso especificamente sobre a Deusa Acherá, toda a fundamentação na história, na arqueologia, na mitologia, nos textos bíblicos, e nós vamos falar sobre essa deusa especificamente, ok? E preciso avisar que 100% da arrecadação deste curso, todo o dinheiro que entrar para quem adquire este curso, está indo 100% para a campanha da minha tia avó, a tia Maria, que tem mais de 90 anos, para que ela tenha mais dignidade na sua vida, para fraldas geriátricas, medicamentos, suplementos, Então, este curso especificamente está na campanha para a minha tia avó, a tia Maria, e que todos os que adquirem este curso estão contribuindo integralmente para a vida dela, tá? Então, quando alguém adquire este curso, os 50 reais deste curso vão diretamente para ela, ok? Então, este curso aqui não entra para o meu sustento e para mim, ok? Não esqueçam. Olha aqui, olha aqui que maravilhoso, olha o curso da Acherá é maravilhoso, a cumprinho, olá! Olha, muito obrigada, muito obrigada, Mirela, por esse depoimento, agradeço de coração. E, nossa, tem sido uma alegria, né, esse curso. E, claro, né, a minha tese envolve a Deus da Acherá e torçam, torçam, porque em agosto essa tese tem que estar pronta, beleza? Está aqui, olha, ela, para quem quer conhecer a minha tia, a tia Maria, né? Está aqui, ela, então, 100% da renda desse curso, né, será encaminhado para a compra de faldas geriátricas, alimentos, medicamentos, suplementos, para a minha tia, a avó Maria Joana Reim, de 94 anos, a que está à direita é a tia Maria, a que está à esquerda é a minha mãe, a Glair Natel. Quem não quiser adquirir o curso, mas quiser contribuir para, diretamente, né, pode falar com a minha mãe. Aqui na tela tem o telefone, o WhatsApp da minha mãe, fala pelo WhatsApp, né, que é tanto o telefone quanto o Pix, que é só colocar na descrição do Pix, campanha tia Maria, tá, para que fique fácil para identificar que é para ela esse dinheiro. Então, eu agradeço de coração e, assim, tudo o que vocês têm feito tem alegrado muito e tem, esses dias, a gente teve notícia, nesses dias não, um pouquinho, no começo do ano, né, a gente teve uma notícia, elas estavam com bastante dificuldades, né, a cuidadora dela e ela, mas depois que começamos a campanha, começou a trazer um pouquinho mais de alegria, né, para a vida dela. Então, eu agradeço demais todos os que adquirem o curso Asherá, Deus e Israel, porque é uma maneira da gente também caminhar juntas, tá bem? Obrigado. 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 Obrigado.